Ginásio cheio e torcida animada para a estreia do Anápolis Vôlei na Superliga B. A cada ponto, a torcida ia ao delírio. Entre mais de 2 mil torcedores, um se destacava. Olha só o Igor, um garoto especial que acompanhou apreensivo todo o jogo. Ao lado da mãe, ele não perdia nenhum detalhe e vibrava a cada ponto. É muita alegria para mim trazer ele aqui no estádio, ter ele feliz, para mim é tudo nessa vida. No primeiro set, quem levou a melhor foi o time de Juiz de Fora. No segundo, com grande atuação de Leandrão, o Anápolis reagiu e venceu por 25 a 15. No terceiro, vitória do time de Minas. Mesmo perdendo por 2 sets a 1, o torcedor continuava animado e acreditando na vitória. Ter o time de Anápolis jogando aqui para a gente é algo incrível. A torcida veio e nós estamos aqui fazendo muito barulho, dando força e torcendo para o Anápolis conseguir vencer essa partida. E tanta energia positiva, deu certo. O Anápolis venceu o quarto set e a partida foi para o tiebreak. No set, desempate e vitória por 15 a 12. Depois do jogo, muita reclamação dos jogadores e comissão técnica do time de Juiz de Fora. Mas não adiantou. Muita festa e estreia com vitória do Anápolis Vôlei. Feliz pela cidade de Anápolis, feliz pelo projeto, feliz pelo Dante, feliz por mim, feliz realmente por todos nós que nos sentimos que somos, que vivemos a Anápolis. Então, é uma novidade que chegou à nossa cidade, uma novidade de sucesso. No final do jogo, quem distribuía sorrisos era o campeão olímpico e idealizador do projeto Dante Amaral. Ele está confiante e acredita no potencial da equipe. Errou alguns erros ali que não poderia errar, que uma equipe como a nossa não pode errar esse tipo de movimento ou acertar na hora, no momento certo. Mas começamos bem, ganhando isso que importa, ganhando aqui dentro de casa. Mas tem muita coisa para melhorar e eles sabem disso. Ganhamos, mas sabem que tem um caminho longo pela frente. Ganhou de um time bom. A torcida veio, apoiou. Está confiante para essa sequência? Ganhamos um time que, um time jogueiro. Isso eu falei a semana inteira. O time de Juiz de Fora vem do rebaixamento. Eles estão mordidos com isso. Um time que não pode vacilar, você não pode dar muitos pontos, errar muito durante a partida, não entregar muitos erros para eles, que eles crescem na partida. E foi o que eles fizeram. Vieram para cá, fez o seu vôleibol, como todo mundo já conhece. Mas nós temos que colocar um pouco mais de pressão aqui dentro de casa.